Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, nosso canal Giovanni Braga TV Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal A violência tem aumentado no trânsito, muito roubo de motos Enfim, os ladrões estão soltos, o crime é organizado a cada dia que passa mais organizado A polícia não consegue dar conta de tantos crimes Eu quero compartilhar com vocês essa matéria no Gazeta Online Que é um latrocínio, um homem morre baleado, tem moto levada durante assalto na serra Um rapaz morreu de graça por causa de uma moto Essa é a matéria que está aqui, a foto dele está aqui embaixo O rapaz jovem, tinha muita coisa pela vida, pela frente, morreu por causa de uma moto E os bandidos estão soltos agora Vamos fazer essa leitura Latrocínio, um homem morre baleado e tem moto levada durante assalto na serra Micael Martins Lacerda, de 28 anos, foi morto na noite desta quinta-feira em Praia Mar Moto dele foi achada pouco depois no mesmo bairro, estranho isso O motociclista de 28 anos, identificado como Micael Martins Lacerda Foi morto durante um assalto na noite desta quinta-feira no bairro Praia Mar Na região de Nova Almeida, na serra Segundo o repórter Dione Silva, da TV Gazeta Ele foi atingido por dois disparos, um na cabeça e outro no pescoço A vítima teria ido fazer uma entrega, mas o pneu do veículo furou após o término do expediente Ele até conseguiu resolver o problema, porém foi morto logo depois Testemunhas também contaram a reportagem que os criminosos estavam de carro E chegaram a passar por cima do corpo de Micael, que horror, depois de efetuarem os disparos Ao fugirem, eles ainda levaram a moto que ele usava para trabalhar Isso não foi um roubo, isso foi um queima de arquivo, suponho eu De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, foi acionado após tiros serem ouvidos na região No local, a equipe encontrou o homem já morto Buscas foram realizadas e o veículo foi localizado, abandonado, sem as chaves No bairro Parque das Gravatas, no mesmo município A Polícia Civil informou que o caso segue sobre investigação de departamento de homicídio e proteção à pessoa E até o momento nenhum suspeito foi detido O corpo da vítima foi levado para o departamento médico legal de Vitória E a motocicleta para o pátio credenciado Outros detalhes não foram divulgados Estranho tudo isso Estranho tudo isso O rapaz morreu de graça Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Outros detalhes não eram